Tchau, tchau, tchau! Ah, meu Deus do céu, véi, acabou a série. Mano, MLG entre duas dimensões, mano. Acabou a série, véi. Esse sou eu, depois de mais de duas horas jogando sem parar no Hardcore, fazendo uma MLG entre duas dimensões só pra ver se eu tava com sorte ou não, pra poder começar a nossa incrível série de Minecraft Aether. Pra começar bem o nosso Hardcore no Modpack do Aether, o Deletinho já foi no banheiro. Como ele já foi no banheiro antes de começar qualquer coisa, o primeiro objetivo dessa série é trolar o meu amigo Delet. Então, a gente só tem que esperar ele voltar agora. Meu Deus do céu, tem uma conquista ali que não sai da tela. Peraí, deixa eu quebrar a árvore aqui pra me livrar desse atrai aqui. Morta pra cá. Meu Deus do céu, mais tutorial. Tá, 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 pronto. Crafting table, pronto, alegria. Mano, o jogo não entende que eu só quero trolar meu amigo em paz, ele não me deixa. Vai fazer o banheiro, Zé? Mijar, caralho. Tá, vem cá. Ah, Delet, por pouco. Que? Era a primeira trollagem. Ih, caiu, caiu, caiu. Não, foi o nosso buraco aí que você deixou. Era a primeira trollagem da série, mas infelizmente não rolou. Já começa assim, já vai, oxe. Delet, é que é na amizade e na maldade, né? Cara, o nosso objetivo, Teletinho, é a gente ir pro Aether, né? E pra ir pro Aether, a gente primeiro... Nossa, uma árvore aqui diferente. É que eu tava esperando eu vou pra você trolar, ficar fazendo uns tutorial do jogo, né? Ela tava me irritando. Tendi. Então, Delet, é o seguinte, pra gente poder pro Aether, primeiro a gente tem que ir pro Aether. É meio, é meio hipocrisia, né? Que pro Celso tem que ir lá pra baixo, não sei. Qual que é o sentido disso? Não tem um jeito de conseguir Glowstone, não? Pois é, acho que é por isso que os caras me colocam esse mod de verdade dentro do jogo, né? É, mas eles poderiam até lá trocar a Glowstone pro outro bloco, tá ligado? Adicionar outro bloco. Ah, é verdade, é verdade, né? Delet, mas é o seguinte, mano. A gente vai precisar, então, de muitas coisas no Hardcore e principalmente não morrer. Aê, mano, agora que eu tô ouvindo, vai ser no Hardcore mesmo, LG. É, não é no Hardcore, cara, vai ficar mais legal, né? É, mas você é bom, eu tô ligado, mas e se eu morrer, eu não consigo mais entrar no servidor? Delet, mas vamos fazer o seguinte, então, ó, se a gente conseguir entrar no Aether, ainda hoje, eu faço uma LG lá daquela dimensão pra cair nessa e fazer uma LG aqui. Se você falar que eu sou bom, então eu já testo a minha habilidade. Ou é uma LG lá do céu até aqui, velho? Bom, mas você tem que estar de acordo com isso, porque querendo ou não, se eu morrer, a gente vai ter que regravar por meia hora, né, de novo, até mais. Ou dá pra gente entrar no Creative e voltar. Não, não tem essa, não. O mapa Hardcore não funciona assim, depois que eu morro, não tem botão pra eu renascer. Ah, que droga, mas eu só tenho meia hora pra gravar com você, velho. Se você morrer, eu não vou gravar mais, não. Não, está tranquilo. Ô, me descolou umas pedrita aí já pra eu já fazer uma pequenininha de quadra pra nós? Ó, vou pegar aqui pra você. Então, esse vídeo vai ser provavelmente bem divertido, porque a gente vai basicamente sair do zero e pro Nether, chegar na Aether ainda hoje. Nossa, mas tem bastante coisa que tá acontecendo. E depois arriscar tudo, correndo o risco de perder, né? É, arriscar tudo. Você vai fazer o MLG também? Ou não? Eu tenho medo, vai ficar no Hardcore. Se você não tá, se você não tá confiante, não tem problema, não precisa fazer, não. Mas eu vou tentar, eu vou tentar. Meu Deus do céu, eu não tô confiante. No último episódio eu faço. Meu Deus. Ele já mudou de primeiro pra último. Ó, Adlete, então, como a gente vai ter que fazer muita coisa hoje pra gente poder ir pro Nether o quanto antes, eu vou lançar umas madeira pânico aqui pra gente, você já vai pegando os carvão, a gente vai atrás de alimentinhos, né? Pra gente ter comida. Cara, vamos tentar chamar a vila. Nossa, mano, a vila é a melhor coisa, a Legenda, mas se tiver trigo. Então, mano, com a vila a gente tem comida pra explorar o Nether à vontade e lá no Nether a gente se vira, tá ligado? É, você vê que o pra explorar o Nether, eu acho que nem vai precisar, gente, porque a gente pode dar sorte de entrar no Nether e logo em cima da gente já tem tipo aquele monte de glowstone, sabe? É, tem dessa, mas sei lá, cara, eu prefiro não me arriscar. Como a gente tá no Hardcore, a fome passa bem mais rápido, os mobs dão muito mais dano e tal. Eu prefiro, tipo, tá tranquilo, sabe? Ó, tem vaca aqui, gente, tá catando já com um pouco de comida. Beleza. Dois, três, bifão pra nós. Ô, Adlete, você tá ligado que aqui no Minecraft, a gente pode ter tipo cachorro, gato, papagaio, os bichos doidos, né? Sim. Lá do Nether, dá pra nós ter uma moa. Que que é isso? Mano, eu acho que eu vou explicar a moa é uma pomba gigante. Acho que é isso que eu sei explicar sobre a moa. Eu não sei você, mas é a primeira vez que eu tô jogando esse mod do Nether. Então, eu já joguei, mas tipo, eu fui pro Nether e parei porque meu PC não aguentava. Agora nós vai jogar. Ó, Adlete, você tá vendo aquela lhama ali? Ela parece a moa. Oxi, a moa é assim? Tipo, um bicho mesmo? Um bicho doido, é um bicho doido. Olha, gente, eu tenho aqui bastante carne. Na verdade, tem três carnes e tem dezessete pedra. E que mais? Só você quer achar uma vila já. Achei que você fala que você tinha mais coisa, né? Ah, verdade, tem um mini mapa, né? Deve aparecer atrás de uma vila. Eu não mostrei aqui porque ele fica, eu achei ele meio feinho. Mas a gente tem um mini mapa aqui, já que estamos jogando com o mod, que pode ser a nosso favor, né? Olhando pro mapa, o que indica que vai ter uma vila pra gente é pra aquele lado. Mas atrás de você tem um problema. Ah, já tá escuro, velho. Eu falei pra você, eu não tinha que ter ido do banheiro, velho. Tá tudo bem, mano. Incontinência urinária é um problema comum. Mas você falou que pra lá tem uma vila. Como você sabe disso? Não, pra lá é mais provável ter uma vila, porque é um bioma de planície, entendeu? Nesses biomas tem mais vila. É o Berguês. Faz a orientação aí, vai, faz, faz. Eu quero ver, eu quero ver, mas eu quero ver. Faz aí, faz aí. De acordo com a umidade, pra lá deve ter uma vila. A gente tem que seguir o norte aqui e chegar lá antes de escurecer pra gente ter uma chance de sobrevivência. Dret, como dublador, você é um ótimo youtuber, mano. Obrigado, obrigado, cara. Dret, eu acabei de repensar tudo o que eu falei aqui, cara. Por quê? O Aideira não ponto 12, o opidente das vila não ponto 13. Nossa, então não vai ter comida? Na real, pode ter, mas eu não jogava survival nessa versão, então não sei muito bem o que vai ter. É, na verdade, vai ter as plantação de batata e cenoura, que já é um adianto. Pode ser. Tá, então vamos constituir dois objetivos agora. Primeiro, vamos chegar naquela ilha, vamos fazer itens básicos pra você, porque eu sei que você não tem nada, entra com um item de madeira e depois a gente vai atrás de alimentos e de preferência uma cama. Olha que bonito por sol, gente. Deixa eu ver, nossa, é da hora, não estou vendo ele porque tem uma montanha na frente, mas bem bonito. Eita, tem um creeper, tem um creeper, corre, 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 corre. Já começou bem, tá, delete, toma aqui, faz suas ferramentinhas de pedra e delete, pânico, fazer uma picaretinha, uma machada. Todo lugar que a gente vai tem louco, eles estão seguindo a gente. Cara, então, se a gente conseguir um esqueletinho, a gente pode pôr com lobos. Imagina, você tem um cavão aí? Ui, não, acho que não é bom, não. Faz uma tocha pra gente que tá com aquele modzinho que a tocha ilumina na nossa mão, tá ligado? Ah, boa. Toma, então, duas, valeu. Mano, eu nem fiz espada, não, velho, que eu vou usar o machado como espada. Essa versão era bom, o machado? Pô, verdade, velho, acho que era pior que era. Ah, esse aqui não foi, foi no ponto 9 que teve o atualização do combate. Então já tinha assim. É o enciclopédia humana, né? O cara sabe tudo, né? Oh, eu não tô vendo ele é uma ovelha, cara. E você? A gente vai ter que passar no time, claro, ele é claro, velho. Verete, definitivamente, não é uma boa no hardcore. Isso, cara, ó, aqui é uma montanha de neve ali, ovelhas. Uh, boa. Eu vou pegar um esqueleto aqui. Eu vou morrer já, eu vou morrer. Não, como você já levou duas deletes, sabe, sabe? Meu Deus, meu Deus, três coração, três coração. Meu Deus do céu, mano. Delete, sem combate com o esqueleto, tá bom? Mano, o machado tá meio machado meio ruim. Nossa, eu ia procurando ferro para não ter que atacar os bichinhos. Delete, matando tudo. Você tem que levar em consideração que o mundo é infinito, não vai nascer mais ovelhas por aí. E é sobre isso, então, Delete. Mano, eu já perdi uma vida. Delete, você tem bastante vida aí? Como que tá a situação aí? Ah, eu tô com dois corações e meio, serve. Você tem até os diferentes para fazer duas camas aí? Já, já, já. Então, cola na caverna, cola na caverna. Não adianta, vai, 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 vai. Então, sei, filho, não tem como saber mais. Eu ia botar uma porta aqui, mas como tá no hardcore, nem adianta, né? O Zubi quebra. É, ele vai quebrar essa porta aí e vai pegar mais de jeito que trancado, velho. Delete, eu coloquei a porta mesmo assim. Então, faz o seguinte aqui, ó, coloca esse aqui. Peraí, peraí, tem uma ideia. Não, 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 aqui, ó. Mano, uma porta ele quebra, mas duas ele não vai quebrar nem ferrando. Mano, eu nunca vi ninguém quebrado as portas, Delete. Pensa comigo nessa. Não, nunca vi também. Nunca vi um zumbi quebrado as portas seguidas. Delete, vamos abrir um espacinho aqui só para essa noite para a gente poder dormir e para esquentar os alimentos que tá. Tá, beleza. Eu tô com dez carnes de ovelha, três carnes de vaca e duas carnes de porco. Qual que você quer? Todas, todas. Delete, olha aqui. Coloquei uma tocha, uma crafting table. Vamos, você tem coisa para fazer uma fornalha aí? Tenho. Tá, bota para esquentar tudo aí. Coloquei uns carvãozinho também para ajudar. Nossa, três coração, velho. Qual é que acaba o primeiro episódio? Você tá com três coração? Sim. Eu perdi quatro, então eu tô com seis. Ó, me dropa as lãs aí para fazer uma cama para a gente. Tá, toma aqui. Meu Deus do céu, começou bem, né? Não, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Ó, Delete, vamos fazer seu quarto aqui para você, né? Não vai ter quartinho lá no SkyBlock, quartinho gótico e o quartinho rosa. Ah, não, eu tava mais. Pode ter minha casa aqui, você tem seu quartinho ali. Seu quartinho do Harry Potter embaixo da escada. Delete. Não! Tá doido, eu tô sem vida, Delete. Ai, fecha a porta logo. Pera, acho que ele é meio larguinho. Homem, desce de lá, desce de lá, desce de lá. Deixa eu comer aqui, tá, Delete. Eu vou derrotar esse zumbi, daí a gente vai dormir, então. Fechou? Fechou. Tome, tome. Delete, vai para o seu quartinho do Harry Potter lá dormir, que eu vou dormir aqui na minha cama. Oxe, por que a sua cama é... Você não vai nem questionar o seu quartinho do Harry Potter? Nossa, tô louco, ué. O internet tá excluído ali, ele não tá nem aí. O cara me traz para dormir assim. Mano, alguém, pelo amor de Deus, faz fonache do teletinho no quartinho do Harry Potter ali. Você não conseguiu dormir, você é um zumbi. Lógico, velho, você tem que ter um quartinho para você também. Delete, você me deu uma machadada. Não, uma mãozada. Aí, foi ele. Delete, é um sucesso. Primeira noite, pânico. Pânico, o que é pânico? Pânico é como se você está boa, tá ligado? Peraí, vem para cá, Delete. Mas geralmente quando as coisas estão ruim, a galera fala Mano, tá todo mundo em pânico, tá todo mundo em pânico. Então, todo mundo agitado, todo mundo doido, todo mundo feliz. Bom, Delete, pega seu quarto aí. Vamos pegar nossas coisas que nós vamos morar aqui nunca, não, cara. Estamos indo embora. Leva nossas portas, leva nossas portas, nossas tochas. É, pode levar. Vamos levar a parede também, então, vai. Tá. Olha, Delete, dá para dormir no Adder? Mano, eu falei para você que eu nunca joguei no Adder, velho. Não, peraí, mas se não dá para dormir no Adder, quer dizer que dá para dormir no Adder? Gostei da sua lógica, gostei. Tá bom, vai, vai, vai. Nosso próximo passo, então, é seguir em linha reta para cá até achar a gente achar alguma coisa útil que vai favorecer a nossa vida para a gente poder ir para o Adder, pode ser? É bom você ir na frente mesmo, porque eu estou fazendo uma matança aqui atrás. Eu não quero que mostre eu fazendo essas coisas, não. Delete, gente, eu não compacto com o Delete em nada nesse mundo, tá bom? Mano, eu tô de vaca e bicho que tem que estar passando reto, velho. Mano, eu sou a única pessoa que tem o direito de ir para o Adder aqui. Deleche, não tem gente. Mano, Delete, e essa água cristalina aqui? Cara, que bonito, não sei. Mas tá muito bonito essa água aqui, velho. Mano, mas qual é dessa água aqui? É do Adder? Que água, Alijê? Não, não, essa água não. Ele tampou a sua única água cristalina, é incrível. Delete, seguinte, nosso próximo trabalho, então, vai ser desistir da missão da vila. Ah, mano, mas por quê? E a comida, Alijê? Ah, a vila, a gente não precisa de comida, não. A vila é inútil e a gente não vai achar nada de bom nessa versão, eu acho. Então, eu tô pensando o seguinte, para ir para o Adder, a gente precisa ir para o Nether. E para ir para o Nether, a gente precisa de diamante para pegar a bedrock. Isso mesmo, vamos pegar a bedrock com diamante, Delete. Então, vamos simplesmente achar uma caverna, que tal? Vamos então, Alijê, vamos. Eu sei, uai, mas eu achei legado, eu quis continuar, não pode? Nossa, tem aquela madeira ali, ó, é bom para nós catar bastante, velho. Pois é, né, cara, vai te falar que eu tô com meio peca de madeira aqui. Sério? Cara, boa, né? Delete, então, vai ter que achar uma caverna gigante para já sair coordenado a 11. Então, Delete, primeiro que eu não tô achando cavernas, eu tô cogitando cavar para baixo, que tu acha? Mano, eu duvido você cavar um buraco para baixo e dar sorte de não cair na lava. Ah, mas eu achei uma caverna aqui agora. Tem um Enderman. Meu Deus. Ah, não, eu tô a caverna aqui, então não preciso, não. O Delete, eu ia tentar fazer a água daquela caverna descer para cá, para a gente não levar dano descendo. Eu acho que dá, velho, eu acho que dá. Não chega, não, chega, chega assim, a água escorrendo é cristalina, ué. Vamos, LG. Tá, vai. Como eu tenho essa parte? Peraí, como eu tenho uma pá de ferro? Ah, eu matei um zumbi e trocou uma pá de ferro, você acredita? Nossa, que sorte, é o destino. Eu, eu, eu caí, levei dano, vai cair fora d'água. É muito bom, eu já estou muito ouvindo lava, Delete. Mano, acho que essa caverna aqui foi uma achada, Delete. Aí, eu estou escutando esqueleto. Acho que aqui é uma caverna particular, pode vir. Nossa, a água foi até lá embaixo, velho. Estou falando aqui a caverna dos irmãs da arte, está liberado, está liberado. Caraca, já está na coordenada 25, velho. E achei outra, achei uma mina e a vida pânico, né? Acho que por isso que eu estava soltando os barulhos de esqueleto. Você pegou as comidas, velho, que eu não estou sem comida. Eu estou com três comidas, ué. É, você pegou tudo, deixou nada para mim. Está com quantas aqui, ué? Comida aqui não é a sua nenhuma. Ué, toma uma aí, não se mexe, não se mexe. Ah, meu Deus. LG, tu jogou um corpo em mim? Não, o clube explodiu em mim. Eu falei para você correr para eu te proteger. Eu te salvei, foi um ato de heroísmo. Eu vou cumprir nas minhas costas. Eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei. Nossa, cara. Eu não joguei, é sério. Mano, se eu continuar, eu não sei se eu consegui chegar até no final, não. É, eu vi mais uns ferrinhos aqui, eu vou pegar já. Tá, eu vou pegar bastante carvão. A parte de banco, nós tem que cascar já para fazer a pederneira, né? Para sair do portal. Ah, você vai. Faz muito tempo que eu não começo um survival assim, jogando, minerando, sabe? Mano, você já jogou um hardcore, Delete? Isso eu não sei se você jogou, não, mano, você jogou? Eu já tentei, já tentei jogar uma vez e morri. Bom, bom, acho que você foi a pessoa certa para chamar então, né? Eu joguei, tá ligado? A pergunta é se eu joguei, não sou sobreviver até zerar, não. Você tem um ponto, você tem um ponto, eu não vou, não vou questionar. Aí tem escrito ali, a gente indiquei aqui, hein? Porque eu queria, eu queria aquele lápis lazuli, mas vamos deixar então, né? Não, dá para nós ir devagarzinho aqui, olha aqui, ó. Mas é pior que essa. Você não vai para lá, não, né? Meu Deus do céu, ele vai. Pronto. Tem! A gente está meio calmo ali, né? Olha, tá mó de boa, velho, esses outros aí dá para pegar os bichos lá, velho, os cão. Uh, verdade, né? Dá para adotar uns pets, né? Mas que eu quero uma moda, né? Mano, eu não sei que bicho que é esse, velho, eu quero também, eu quero também. É que eu também não sei, que eu sei que tem moto, tá ligado? Eu lembro, por causa que eu vi a vídeo antes. Mô, mô, não é aquele, o personagem, o cara que faz o Akamem? Quê? Delete, cava para os lados, assim que chama um rio de lava. Essas fontinhas de lava que não vai servir de nada. Vamos baixar um rio. A lava, LG, ela costuma nascer na camada 13 ou 11, se eu não me engano. Mas tem qual? Vai estar na 18 aqui. Então, por que ela vai para baixo e vai fazendo as coisas aí, Delete? Enquanto isso, eu estou aqui esquentando ferro para a gente. E você falou que estava sem comida, né? Me droga as comidas cruas que eu esquento tudo aqui também. Me droga o carvão se tiver. Mano, tem bastante comida aqui. Meu Deus, quanta coisa, Delete. Cadê? Deixa eu colocar aqui para esquentar aqui, aqui. Eu sou útil, eu sou útil, Delete. Não vou, não vou negar, não. Tá, 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 tá dando para o carro, Delete. Mano, você já quase morreu várias vezes, Delete. Toma uma bota aí. Ah, não precisava. Ah, tá bom junto, né? Minha amiga para isso, né? Vamos ver se vai me dar uma coisa boa também, que não achar lá no Helder, Delete. Por sinal, cara, se você abrir o seu inventário e clicar naquela nuvenzinha perto do seu pé, você vai abrir a aba de itens do Helder, cara. E dá pra você ter capa, dá para ter escudo, dá para ter colar, dá para ter. Eu acho que são dois braceletes ali e dá para ter luvas, luvas de boxe. E tem duas interrogação, que eu não sei o que é, não. Caraca, eu nem sabia que eu ainda tinha esses negocinhos de colocar assim. Doido demais, né, cara? Várias bijuterias, velho. Várias bijuterias, tá? Ó, Delete, eu acho que eu não vou desperdiçar aí, não. Vou fazer uma única pequena de ferro e a gente usa ela exclusivamente para pegar diamantes. Que tal? Você acha que duas mesmo? Lg, eu achei um minério diferente aqui. Corre aqui, Lg, corre aqui. Isso eu não estou, não estou pronto, Delete. Calma aí, eu estou indo. Eu tampei aqui para você, para você não ver. Ah, para ter a surpresa? É, quebra aqui, quebra esses dois. Que isso aí, Lg? Ué? Ué? Nossa, que susto. Anti-mess. De que modo é isso? É do Aether? Delete, se não me engano, isso que é um minerinho que a gente vai precisar no futuro do Aether. Mas vamos deixar isso para depois, pode ser? Tá, mas você tem picaretinha para mim aí? Tenho sim, pega de ferro, cara. A minha quebrou. Nossa, olha o tanto de conquista que eu já fiz aqui, velho. Só sobrevendo. Mano, nós é um sobrevivador nato, entendeu? Olha, gente, eu estou na camada 11, estou cavando reto aqui para o lado. Quem sabe a gente já acha diamante tentando achar lava, né, velho? Sim, olha, eu estou fazendo um montão de alimento, um montão de tudo para a gente, para a gente já conseguir explorar tudo nada sem medo. Ó, Delete, terminei de esquentar tudo aqui. Falta só uma carninha e foi boa. Esquentei tudo, cara. Boa, né, gente? Meu Deus! Que foi? Morreu? Olha isso, olha o chat. Delete, você está potente oficial. Boa! Quantos diamantes, Delete? Ah, só veio um. Nossa, mais um diamante só. Nossa, só veio um, né? Quem sabe que você tá admirando. Delete, você tentou me enganar na minha frente. Eu não vi isso aqui. Nossa, eu não falo nada. Eu não falo nada, Delete. Sete, sete? Cara, eu acho que a gente, como a gente quer, eu quero fazer esse conhecimento do Adler, mas acho que você devia lançar logo duas picaretas, então. Oh, corta isso aí do vídeo. Não corta não, não corta não, editor. Vem cá, Delete, eu vou fazer essa ferramenta aqui. Eu vou passar com o pitilhoso, é isso? Já era, Delete, você não tem escolha. O povo vai ver quem é você de verdade aí, ó. Ah, não. Tá, ó, Delete, aqui, ó. Vem cá. Tá, você quer fazer a palavra? Isso aí, vai. Manda aí. Um gravete aí, por cima, de cortesia. Ah, obrigado. Tá, Delete, então, duas picaretinhas e para comemorar uma enxada. Nossa, uma enxada, velho. Oxe, o que você quer fazer uma enxada? É que quando eu chegar lá, eu não quero usar coisa daqui, eu quero usar coisa do Adler no Adler, entendeu? Ah, eu, 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 eu ia acreditar para você fazer uma espada de diamante, mas já que você quer fazer isso aí, eu concordo com você. Delete, o balde do MLG já está aqui. Ah, eu queria fazer, mas eu tô com medo, velho. E se eu morrer? Daí você vai ter, vai ter que jogar tudo de novo comigo, Guai, porque eu preciso de você para a série. Não, eu, então, eu não vou fazer, não, vou ficar de boa aqui na minha. Deixa pra mim, então, ó, Delete, toma aí essas comidas aqui, esse daqui. Eu já te dropei o balde, não, 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 então, mas não tem recurso para o balde novo. Mas eu tenho 17 ferro aqui, velho. Você quer esquentar ou não? Melhor, né? Tá, peraí, vamos esquentar tudo isso. Vamos ficar full ferro, Delete. Deixe a gente se preparar para ir para o Neto, então, calma aí. Tá, Delete, agora tem ferro padrão, né? Ó, eu até peguei esse corinho, Delete. Ué, pra que levar esses acesouros? Então, Delete, ó, não leva na ofensiva, tá bom? Mas é para você não ser atacado no Neto. Mano, mas não tem plugin. Ah, não tem plugin nessa versão ali, gente. Verdade, né? Pode jogar fora, então, eu fiz à toa. Dá para fazer uma maçã dourada, velho. Delete, eu não lembrava. Pô, louco, velho, já está full ferro no Neto, irmão. Fica de diamante, uma enxada também para ajudar. Delete, mas não, parei, parei. Não, fiz o capacete ainda. Delete, lembra que eu falei que eu não fiz o capacete? Sim. Aí eu motivo. Eita, lasqueira. Quantos ferros você gastou aqui? Sei lá, uns seis, foi mais. Delete, vamos agora, então, para o nosso próximo objetivo, que é basicamente achar um rio de lava melhor que aquilo ali, né? Tá, você pegou um baú de água já? Eu tenho um bar de água já. Tá, então vamos subir, então. Você acha que subir não é fácil? Cara, é que a gente tem um mini map, né? Eu acho que é só abrir o mapa e tentar achar aqueles lagos de lava. Mano, eu acho que é muito mais fácil aqui, porque a gente vai escutar a lava. Aí, verdade, tem chance de achar diamante também. Então, vamos. Ó, você vai cavando assim, a gente escuta, tá ligado? Que barulho que você é a lava, tá aqui perto. Vamos. Deve ser, deve ser um burlão burlão burlão. Tá, 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 tá. Eu não estou escutando até agora, e você? Pior que também não estou escutando não, LG. Mano, acaba até lava. Acaba até lava, confia. Eu escutei, só me chega aonde? É aqui, é por aqui. Eu escutei. Você escutou desse lado mesmo? Sim, sim, sim. Lava. Calma, tá um pouquinho longe, né? Tá chegando. Delete, acaba esse lado que eu vou cavar para outro. Se você achasse, me aviso que a gente se encontra, então. Pode ser. Tá, tá. Delete, eu acho que eu achei água. A água não dá, né? Então eu quero achar essa água agora. Eu tô vendo ela aqui. Achei, eu achou. Achei, mas vou catar, não. De que eu estou escutando água, não estou escutando lava. Vou ir para onde você está, mano. Eu não estou confiante aqui, não. Mano, estou começando a escutar um barulho. Vem para cá. Você vai fazer um barulho com a boca de novo, eu mesmo te mato aqui. Nossa, você vai fazer um barulho com barulho, né? Estou escutando barulho de água também. De água? Sim. Oh, meu Deus, tem água para todo lado aqui. E as cavernas. Achei, Delete. Aqui, ó. Ah, tem um creeper, Delete. Jesus amado, velho. O que é? Achei que tinha caído atrás de mim. Tá tranquilo, velho. Tá tranquilo. Tá comigo, tá comigo, velho. Tá comigo. Tá na tela com nada 11. Mas eu vou acabar reto para frente, porque a minha fé diz que tem um lava ali na frente. Eu confio. Opa, opa, opa. Para frente e para o lado. Aqui, ó. Joga água aí. Olha, gente. Nossa, agora rendeu ainda. Onde tem Esmeralda? Onde? Ali, ó. Uh, assim que é bom. Tá, direitinho. Então aqui, ó, já vou tampar aqui, ó, para a gente não ter prejuízo e eu vou começar a quebrar, então. Boa, Delete. Bora, eu quebrei cinco. Você quebrou cinco, eu contei. Ah, tá. Vocês tentaram pegar todas e meter o louco falando que era tu, né? Não, eu sei. Quanto você tratava? Quatro? Não, eu quero. Mas Esmeralda tem mais. Esqueceram a única que tinha. Diamante. Peraí, joga água mais rápido. Parece que é mais fácil achar diamante nessas versões. Dois diamantes. Não sei se vai sair com alguma coisa. Dois jogar nada. Que isso? Eu falei zoando. Tu vai usar mesmo, gente. Ou, Delete, é que ele não vai usar? Então vamos fazer o seguinte, então. Nós já vai para o Nether. Vamos para o Nether. Então vamos, então. Tem um skating, hein, skating. Mano, que portal que é isso, LG? Talvez, talvez aqui, talvez aqui não tenha feito rápido para fazer graça no vídeo. Mano, mas é sempre assim, minha mãe, né? Sempre assim, velho. Pior que é muito minha cara isso, né? Mano, quem nunca errou o portal do Nether que atira a primeira pedra? Comenta embaixo, galera. Você já errou o portal do Nether? Nunca errei. Eu já fiz um portal do Nether quadrado, LG. Ah, vamos para o Nether. Tá, pega, velho. Eu acho que... Olha, tem uma fortaleza ali, LG. Tá, não, você não quer fortaleza, não. Só quer Glowstone. Ah, tá, deixa eu pegar a comida aqui. Peraí, deixa eu ir para cá, para cá, para cá. Vamos subir, vamos subir, Delete. É, tá bem que a gente tem bastante pedra, né, velho? Pois era, foi uma boa gente ter minerado. Então, se a gente tivesse subido, a gente ia conseguir. Aí só vai pegar a Glowstone mesmo e vazar fora. É isso. A única coisa que a gente precisa aqui é Glowstone. Será que dá para fazer um portal do Aether direto no Nether? Não, não. Sabe o que é engraçado, Delete? É que a gente está no ponto 12, que a gente usa uma textura atualizada. E todos os minerais atualizados, mas só tem o Nether antigo, né? Verdade, mas, pô, é o pior que eu prefiro muito mais a textura nova, velho. Textura antiga do Nether, é medonha de feia. É, é feiona, né, velho? É igual aquele minério ali, ó, Delete, só que sem os pontinhos roxos. É, isso aí mesmo. Olha que textura feia, velho. Cadinha, né? Parece ser um, sei lá, foi feito no paint, o negócio. Ó, Delete, para concluir a minha jornada de Wikipedia, mano, o Nether foi atualizado na versão 1.16, quando teve a primeira série da Irmandade. Verdade, que a gente fez aquele vídeo lá, catando os Strider, né? É, eu vou falar um milhão de curiosidade agora, Delete. Tá, vai, vamos para o Nether, vamos para o Nether. LG, quantas Kloestones você pegou? Delete, você sumiu. Net, você sumiu. Você sumiu para mim. Eu vou botar um bloco, vou ficar em cima dele. Tá, eu vou botar um bloco, vou ficar em cima do meu. É, que aconteceu? Eu não estou nem te batendo. Vamos, vamos, vamos reiniciar o mapa, Delete. Só para testar esse agora, foi? Foi, foi, foi. Estou te vendo. Bom, Delete, eu acho que a gente não precisa de muita cerimônia, não. Então vamos fazer da seguinte forma. Vem cá, leva para cá, vem para cá. A gente veio da onde mesmo? Cara, a gente veio daqui, por aí. A gente volta para cá tudo. Você vai entender o porquê, Delete. Ó, o zumbi. Você quer matar o zumbi? Ah, o zumbi parece que está com gripe aí, filho. Delete, aqui ó, vem para cá, vem para cá, vem para cá, Delete. Tá, vamos subir. Nossa, lembra quando nessa versão é muito, muito lerdo, né? Você nadar contra a correnteza. Nossa, é verdade, né? Não, mas eu vou botar um modinho para a gente nadar depois. Ô, 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 o maritinho. Ô, morri, morri, morri. Acabou a série. Acabou a série? É, tô com o coração, tá bom? Não me ataca. Delete, vou tampar água. Não, não tampa água não. Vem, Delete, vem para cá. Onde? Aqui. Tem um creeper ali, cuidado. Delete, aqui é o local. Marca spawn. Do ladinho, do ladinho. Delete, você tem glowstone aí, né? Tenho. Ainda bem, tá? Porque vai faltar duas. Nossa, eu tenho seis aqui, ó. Peguei. Ah, tem? Então, peraí. O portal do order. Meu Deus do céu. Bom, Delete, você tá pronto para entrar? Eu tô pronto, LG. Mano, eu vou pegar mais um barlinho da água. Pera aí, pega lá. Delete, peguei o barlinho da água. Você tá pronto? Tô pronto, LG. Delete, só para saber, então, vai ser a sua primeira vez na vida entrando aí. Peraí, eu posso fazer um negócio? Hã? Que? Não entendi. Eu queria ver se desmantava o portal, velho. Ah, não, tá bom. Acende aí, então. Você nunca acendeu, eu acho. Então, dá o bar de aí, vai. Vou ter que buscar mais água daqui. Pode deixar que eu busque. Pode deixar que eu busque. Meu Deus do céu. Não pensou, não pensou. Você não acendeu o portal. Não acendeu? Pra mim, tá aceso. Meu Deus, não acendeu. Peraí, deixa que eu busquei lá, agora. Fica aí, fica aí. Só me acendeu, LG. É Burg visual. Bom, Delete, você tá pronto, então? Bora, LG. Tá, vamos junto, então. E fomos. Um, dois, três e... Eita, LG, ganhou um livro. Tem até musiquinha, Delete. Caraca! Mano, eu tropeei meu livro sem querer. Tem problema não, eu tenho. Delete, como é lindo o Aether. Nossa, a gente nasceu um portal meio ruim aqui, né, LG? Nada, cara, nada. A gente pega nosso paraquedas e a gente voa até lá, cara. Caraca, tem um canguru lá, velho. Mano, tem um porco com asa. Cadê? Tem um furacãozinho ali. Mano, tem uma baleia voando. Aquela que é a moa? Não. Acho que não. Olha ali, tem um templo de valquírias nas nuvens. Eita, pega. É, Delete. Eu acho que essa aventura vai ser muito insana. A gente só deu o primeiro passo, cara. Eu já quero ir lá explorar, LG. Bora lá explorar. Ai, não! Não! Que Deus, vai lá, LG! Eu sei que... Delete, você me jogou, mas eu tô com paraquedas. Eu tinha que estar com paraquedas antes de ir pra lá. Que susto, velho. Que susto. Eu vou ter que subir e fazer a minha LG agora. Então vem, então. Então vem, quero ver se fazer a minha LG. Eu não tô no paraquedas, gente, ó. Tá, pera aí, gente. Eu subi aí pra você fazer a minha LG. Bom, Delete, agora é sem me derrubar, né? Opa, peraí, peraí. Tchau, tchau, Delete, tchau. Ah, meu Deus do céu, velho. Acabou a série. Mano, MLG entre duas dimensões, mano. Acabou a série, velho. Oh, foi! Meu Deus! Agora sim a gente pode ir para uma ilha e realmente tornar um ar.